Todo mundo já ouviu falar em gratidão e em como devemos sempre ser gratos pela vida que levamos, mas será que é só isso? A gratidão é muito mais do que só dizer obrigado. É uma forma de encarar a vida, de ver os dias, com leveza e plenitude. Aqui, vamos explicar um pouco do poder da gratidão e de como podemos cultivar este método na nossa vida. O que é a gratidão? O primeiro passo para praticar a gratidão é entender o que é. Muitas pessoas acham que é apenas dizer obrigado, mas a verdadeira gratidão vai muito além disso. Gratidão é sobre agradecer, mas também sobre aprender a apreciar os bons momentos, saber entender a importância dos pequenos gestos. Ser grato e praticar a gratidão é viver em paz com a sua espiritualidade e saber que a sua intenção perante os dias deve ser a de agradecer. Como cultivar a gratidão? Depois que você entender, realmente, o que é a gratidão, é hora de começar a agir. Aqui selecionamos algumas dicas de coisas práticas que você pode fazer para trazer o poder da gratidão para a sua vida. Aprecie os bons momentos. A vida é cheia de detalhes mágicos que às vezes, na pressa da rotina, nos passam despercebidos. Praticar a gratidão é, justamente, não deixar que estes momentos passem sem atenção. Sentiu o aroma de uma flor que você gosta? Agradeça. Viu o sorriso de uma criança? Agradeça. Realizou uma tarefa que exigiu seu esforço? Aprecie a você mesmo. Ser grato é saber que a vida passa rápido e todos os bons momentos, por mais pequenos que pareçam, devem ser apreciados. Cultive o bem. Cultivar o bem é cultivar a gratidão. Você pode fazer isso de várias maneiras no seu dia a dia. Seja gentil com as pessoas que encontra, seja gentil com você mesmo. Cuide da sua saúde, cuide dos outros. Cultive amizades, pergunte com os outros estão. Todos esses gestos são formas de cultivar o bem. Pratique a gentileza e verá que o mundo irá ser mais gentil com você também. Preste atenção nos pequenos gestos. Os pequenos gestos de bondade estão em todo lugar, basta estar atento. Seja grato quando alguém lhe diz um simples obrigado. Ou quando alguém segura a porta para você entrar em algum lugar, quando alguém desconhecido lhe sorri na rua. Os pequenos gestos de beleza e de bondade estão por aí, basta você prestar atenção. Seja altruísta. A gratidão não funciona só para dentro. É necessário também colocá-la para fora. Ser altruísta faz parte do processo. Precisamos fazer o bem, senti-lo na pele e agradecer. Por isso, seja altruísta com o mundo ao seu redor. Ajude quem precisa e dê, também, aos outros, motivos para serem gratos. Encare as dificuldades com sabedoria. Quando uma dificuldade aparece no nosso caminho, haja com sabedoria. Não ceda no primeiro impulso. Muitas vezes, quando sofremos algum trauma, ou algo não sai como planejamos, o primeiro instinto é sentirmos raiva. Nessas horas, é necessário recuar e não agir. Haja com sabedoria para que possa agradecer depois. Agradeça. Por fim, o mais óbvio, agradeça. Agradeça diariamente, por tudo que já falamos e por tudo o mais que acha que deve agradecer. Agradeça por ter saúde, pela sua família, amigos. Seja o que for, mas seja grato. Qual, afinal, é o poder da gratidão? Afinal, o que a gratidão traz para a nossa vida? Qual o poder da gratidão e por que devemos praticá-la? Os benefícios da gratidão são vários. Ela nos ajuda física e mentalmente. Torna o nosso corpo e a nossa mente mais saudáveis. Um dos principais benefícios é a saúde. Pessoas que praticam a gratidão têm menos dores musculares e se sentem mais dispostas durante o dia. Além disso, pode aliviar o estresse e evita a depressão. Outro grande benefício é como a gratidão ajuda você nas suas relações. Agradecer e sentir-se grato é algo que muda a nossa relação com o mundo e faz com que consigamos enxergar o outro com mais empatia. A gratidão também traz mais positividade para a sua vida, tornando você uma pessoa mais otimista. A gratidão também traz mais positiva para a sua vida.